Fala, povo! Hoje nós vamos fazer mais um tutorial da Godot. Hoje eu vou sair um pouquinho da caixa e vou falar de novo sobre a integração da Godot com o nosso site WordPress. Inicialmente todos sabem que o WordPress retorna um HTML basicão. Que é isso aqui, mais ou menos. Que não adianta muito para Godot, a não ser que nós façamos um parcer de HTML que dá muito trabalho. Então, a melhor alternativa é vir aqui em plugins. Nós vamos procurar um plugin chamado JSON API. Adicionar... Eu sou o melhor programador de WordPress do que de utilizador, tá? Eles têm os derivados aqui, mas o que nos interessa é o próprio JSON API. Eu vou clicar em ativar. E agora nós podemos seguir o pequeno passo a passo dele. Vou pegar algum exemplo. O meu Chrome tem um plugin que formata amigavelmente o JSON quando ele retorna. Isso aqui tudo vem em formato de texto puro. Mas aqui temos a estrutura do retorno do plugin. Hoje eu tenho nossos postes. Todas as informações pertinentes a eles. E seguindo mais adiante aqui. Vim aqui no meu admin. Vou adicionar uma tag só para o meu jogo específico. Vou fazer isso em mais de um poste. Vou fazer isso em mais de um poste. Vou seguir a estrutura do plugin. Plugin e ele vai me retornar todos os posts com aquela tag. Vocês devem ter visto anteriormente o meu tutorial sobre criação de listas, então eu não vou entrar em detalhes, basta clicar no link aqui do lado. Obrigado. 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 eu vou usar um node do tipo http request este node é feito para manusear requisições de internet vou ativar isso aqui e vou conectá-lo na função completed vou apontar para a raiz do script ele vai criar automaticamente esta função que vai ser chamada quando ele carregar os dados e eu vou estar esperando desta função duas coisas que é result igual a ok e response code igual a 200 ele vai retornar um body e eu vou colocar um print aqui para termos certeza disso e para chamar a nossa função eu vou voltar aqui no read e vou pegar aquele objeto http request usar o método request passando como parâmetro nosso endereço completo eu vou passar também um array vazio e um parâmetro e um parâmetro para ignorar esse s aqui do htps e o resultado foi o que eu esperava o ok é igual a zero e o cabeçalho 200 bold é um pullByteAway ele tem o método getStringFront e f8 ele também tem um getStringFront e f8 e f8 ele também tem um getStringFront nós vamos deixar o tf8 para deixar mais universal o retorno aqui a saída não pude mostrar para o inteiro mas vocês veem que está retornando aquele json do jeito que eu falei o que nós fazemos agora é pegar esse elemento e vamos fazer o parcer dele o gdscript nativo tem alguns métodos para manusear o json validade json validade json esse método validade json Vamos esperar que ele retorne uma string vazia. Ele retornou OK. Agora finalmente transformamos isso em um JSON. E data vai ter a seguinte estrutura. Um status, um count, um número de páginas. Eu vou exibir primeiro o count dele. Seria o número de páginas. Exibiu o valor de count aqui. Então obviamente nós temos todos aqueles outros dados à nossa disposição. Se eu vir aqui ele tem um array chamado postes e eu vou dar um for neste array. Onde um poste tem todos esses dados. Inclusive um que é o título e o contente. Como eu mencionei aqui no nosso outro, na nossa outra cena. Então eu vou usar aquela função que eu criei aqui. O additem. E vou passar o poste. Que já vai receber esses dois dados aqui. De imediato. E aqui está a saída do WordPress. Tudo diretamente daquele nosso site. Eu vou exibir sem ser JSON aqui. E agora para limpar nosso HTML aqui. Eu vou copiar e colar aqui. Aqui né. E aqui. E aí. E aí. E aí. O que essa linha aqui faz Vai ser criar uma expressão regular Que é uma ferramenta que eu vou abortar em outro tutorial Basta saber que isso aqui faz uma limpeza básica dos caracteres HTML Só esse trechinho aqui que nós precisamos E eu vou aplicar isso O nosso post aqui Primeiramente o DarnBud vai receber o valor normal do content Depois eu vou pegar o post E vou criar esse item dentro dele E trocar aqui Ele vai receber agora o valor que está em bold Para dentro dessa função aqui E bold como eu acabei de mencionar Ele vai limpar o HTML Aqui um pouco de cuidado para não pegar esses caracteres especiais E aqui está a nossa lista de postes Vocês devem ter notado que eu usei uma base de um botão aqui O que nós vamos fazer agora É dar a propriedade do nosso elemento de abrir Uma página do navegador Quando você clica na nossa lista Aí nós usamos este comando Em conjunto Em conjunto Eu vou conectar o item com a função preset, já que ele é um botão. Inicialmente, eu vou abrir essa função passando o data que eu vou te receber, confirmar que ele vai abrir certinho. Se ele receber um data aqui, num post, eu devo ter o valor URL. E veio aqui certinho. E mandamos abrir a S, shall open, aquele valor. E da Godot, nós chamamos o nosso blog WordPress, onde quer que ele esteja. Bom, esse foi o tutorial do modo fácil. O próximo tutorial vai ser do modo hard, onde a gente vai poder até criar uma lista de rankings dos nossos jogadores dentro do seu site WordPress. Bom, é isso aí pessoal, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.